Quando uma porta se fecha, outra porta se abre, o humor é o ingrediente essencial para a vida do ser humano. Cada sorriso quilado de um rosto de uma criança se torna combustível para a nossa vida. Desistir de um sonho é abrir mão da felicidade. Não vamos desistir nunca. É por isso minha gente, que toda semana o Comédia Monteirense tem a honra e o prazer de estar na casa de vocês. Avante!